Aqui a gente acompanha a presença de várias pessoas no local onde houve esta situação. Já a perícia, também profissionais aqui da Polícia Civil, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, exatamente neste posto de gasolina localizado no cruzamento da Avenida Alberto Magno com Rua André Chaves. Nós estamos no bairro Jardim América, aqui na capital cearense. Noite bastante violenta aqui em toda a capital e também região metropolitana. De acordo com as informações repassadas por policiais civis, dois homens chegaram aqui neste local utilizando uma arma de brinquedo. Seria uma arma, um simulacro de arma de fogo, quando tentaram realizar um assalto contra um policial militar. Informações de que o policial estava exatamente neste posto de gasolina com toda a família, esposa, inclusive filhos, dentro de um veículo. Estava abastecendo aqui, foram as informações repassadas por um dos agentes da Polícia Civil neste local. Quando um dos criminosos exigiu que este policial descesse do banco do motorista e rapidamente o segundo criminoso já foi abordando a família deste agente, deste policial militar. Rapidamente a vítima conseguiu reagir à ação criminosa, baleando os dois suspeitos. Um veio a óbito exatamente aqui no local, onde houve a tentativa de assalto. O segundo criminoso, o segundo suspeito, ele foi socorrido até o Instituto Doutor José Frota. Por sorte, a vítima, que no caso seria o policial e nenhum dos familiares, eles não foram atingidos aqui no momento desta ação criminosa. Aqui no local também, outro detalhe, nas imagens do Clássio Rodrigues, é que nós tentamos procurar câmeras de segurança. Visivelmente, não conseguimos localizar nenhum aqui nas proximidades, mas há informações repassadas por testemunhas que existem câmeras aqui no estabelecimento comercial. A gente vai para o outro lado para tentar até mesmo ver se a gente consegue conversar com algum dos familiares dos suspeitos. Hoje, eventualmente, ele saiu de casa dizendo o que para você? Falou que ia para casa tomar banho. Mas você chegava a relatar, não faça isso não. Ele não disse nada não. Ele era adolescente, ele? Ele tinha 18 anos. Tinha filhos? Não, não. Ele respondia a algum procedimento? Respondia. Ele respondia o quê? Ele respondia... Quantas pessoas? 3,33. Chegava a aconselhar ele para ele não fazer nada disso? Chegava. Eu estava cansado de dizer tantas coisas para ele. O nome dele era Diogo. Aqui no local, nós conseguimos rapidamente o depoimento da esposa de um dos criminosos. Ele foi identificado apenas como Diogo, de acordo com ela, seria maior de idade. Ela relatou que ele saiu de casa informando que ia tomar banho na casa da mãe. São as informações repassadas aqui pela companheira deste criminoso. Identificado até o momento apenas como Diogo. Houve a informação agora que o segundo suspeito acabou morrendo no Instituto Dr. José Frota. Os dois tentaram praticar assaltos aqui no local e acabaram não resistindo, já que a vítima seria um policial militar e acabou reagindo, atirando contra os dois suspeitos. Aqui no local, policiais civis ainda realizam todo o trabalho, porque existiu também a possibilidade de que uma terceira pessoa pudesse estar dando apoio a esta ação criminosa. Nós não conseguimos conversar com os policiais civis, não houve ainda a confirmação de uma terceira pessoa, um terceiro suspeito que também chegou a participar. Tudo isso vai ser investigado por policiais do apartamento de homicídios e proteção à pessoa. Aqui no local, de acordo com testemunhas, foram vários disparos. Eles estavam com uma arma que possivelmente deve ter sido apreendida por policiais, que chegaram aqui também no momento, a equipe do grupamento Raio. Eles vieram ao local antes que os policiais civis conseguissem chegar neste ponto onde tudo aconteceu. Há informações, inclusive, de que o policial também compareceu à delegacia, mas que, por sorte, nenhum deles acabou saindo ferido. Nem ele, a própria vítima, e muito menos os familiares, que, graças a Deus, conseguiram sair ilesos com a situação, já que há relatos que a arma utilizada na ação seria uma arma simulacro de arma de fogo, uma arma falsa que teria sido utilizada por eles. Ainda em próprio depoimento, a esposa de um deles aqui, que acabou morrendo no local dos criminosos, é que ele já tinha antecedentes criminais, que já respondia a vários artigos. Uma situação que não seria a primeira vez, possivelmente, que ele estava agindo desta forma. Vários moradores aqui que chegaram a escutar disparos de arma de fogo, mas que acabam prevalecendo em silêncio, já que, infelizmente, há situação do medo também de sofrer algum tipo de represálias.